Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. Ela é uma das amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E vamos continuar a ver a obra no Invisível de Leão Deni, em que ele vai falando sobre a aplicação moral e frutos do Espiritismo. E aí alguns de nós podem estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com o trabalho mediúnico? E nós podemos pensar que a doutrina espírita surge a partir do fenômeno mediúnico, da observação do fenômeno mediúnico. E se Kardec, o professor Rivaio, não observasse ali que havia uma aplicação moral e que teria, traria respostas para as questões que afligem a humanidade acerca da sua natureza, com toda a certeza ele não conseguiria, ele não continuaria. Então, essa continuidade, esse trabalho todo, é porque tem uma aplicação moral e Espírito e Verdade, falou para Kardec, que estava em obras póstumas, que o objetivo era transformar a humanidade. E para transformar a humanidade, não bastava escrever um livro, dois livros, sem livros, mas era necessário dar a própria vida. E a gente observa o trabalho, assim, imenso do codificador para atender a esse ideal, que é o da transformação moral da humanidade. Então, todos nós que lidamos com o fenômeno mediúnico, temos que estar, assim, bem atentos a essa questão. O fenômeno, ele tem uma possibilidade, ele traz uma possibilidade de um aproveitamento, seja ele qual for, um fenômeno superior, trazendo orientações, trazendo metas, e até aquele fenômeno de natureza inferior, aqueles fenômenos mais grosseiros, também dando um aprendizado, trazendo para nós reflexões acerca de como organizarmos a nossa vida, para não passarmos por episódios tão dolorosos, os episódios da ignorância, da agressividade, dessa forma bruta, dessa forma peculiar mesmo, inferior, de enxergar a vida. Então, Leandrinho começa dizendo assim, o novo espiritualismo já liga entre si adeptos de todas as fileiras e de todos os países. Ele ligará um dia todas as religiões e todas as sociedades humanas. E a gente começa a pensar no livro dos Espíritos, quando é falado sobre a lei de progresso, a influência do Espiritismo no progresso. E muitas vezes, aceleradamente, a gente vai pensar assim, todo mundo será espírita. E a Leandrinho, na obra síntese prática e doutrinária do Espiritismo, que ele diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, corroborando o que Kardec fala, o que os Espíritos falam no livro dos Espíritos, sobre a influência do Espiritismo no progresso. Já que o Espiritismo, ele trabalha com princípios que estão na natureza, eles fazem parte da natureza, daí se chamar da religião natural, esses princípios, eles serão enfocados por diferentes doutrinas, por diferentes meios. Agora, não quer dizer que seja com rótulo espírita. Nós observamos, assim, no desenrolar do tempo, alguns setores religiosos que usam mesmo, né? Usam mesmo a questão da reencarnação, a questão, gente, da comunicabilidade entre os Espíritos, mesmo que se dê o nome de Espírito Santo, ou tem gente até que fala que é Deus, né? Deus nos falou. O nome que se dê. Mas a gente percebe que essa questão da comunicabilidade entre os Espíritos é algo, assim, muito usado, principalmente nesse novo movimento neopentecostalista, né? As questões da obsessão. Então, são situações que, por estarem na natureza, é impossível se fugir dela, né? Mesmo por mais que a criatura negue. Então, só que com explicações muitas vezes diferenciadas. Mas o fenômeno vai acontecendo, né? E aí a gente começa a ver esse ponto de ligação. A pessoa fala assim, a gente tem na família companheiros que fazem parte da Igreja Católica, por exemplo. Que são, não é fazer parte de uma forma superficial, não. De uma forma profunda. E que muitas vezes falam assim, Vem cá, já tem notícia de fulano? Esse trabalho de dar notícias, né? É muito da questão espírita. Mas eles sabem da possibilidade, da continuidade. E às vezes até vem contar sonhos, vivências, né? Para ver qual é a nossa opinião sobre aquela situação. Eu estou lembrando até de uma querida desencarnada que sou eu com uma das irmãs. Uma das irmãs, assim como a grande liderança na família. E aí ela, sonhou não, desculpe. Ela estava arrumando a Igreja para um curso que haveria. E de repente ela vê, ela sente o perfume da irmã. Aliás, ela fala assim, aí fulano apareceu. E aí meu marido perguntou assim, mas como você sabia que era fulana? Pelo perfume. Olha só, pelo perfume. E aí ela falou assim, fulana, minha filha. Aí eu falei, mas por que será que a gente chamou de minha filha? Aí eu lembro que o Heber replicou, retornou para ela e perguntou, por que será que ela chamou você de minha filha? Então, observa só. Pessoas atuando num outro setor religioso. Mas, na verdade, olha essa ligação que vai havendo. Por quê? Por um fato natural. Pelo fenômeno natural. E aí continua a Denia a nos falar assim, até hoje, a diversidade das raças e das crenças foi um elemento essencial no desenvolvimento da humanidade. As divergências e opiniões eram necessárias para criar a magnífica variedade das formas e dos grupamentos. Então, essa diferenciação é até interessante, meus amigos, porque atende a necessidade de encarnatórias, que é a aquisição de virtudes. Então, muitas vezes, em determinadas culturas, em determinados grupos, a gente não terá a oportunidade de desenvolver certas potências, certas qualidades, de apurar certos gostos, porque aquele grupo, aquele movimento social não vai oferecer os recursos. Mas aí, num outro campo social, numa outra cultura, a gente vai ter a possibilidade. Então, a gente vê em tudo o aproveitamento da bondade, da sabedoria divina para o nosso progresso, para a nossa evolução. E aí, continua a Denia a falar, cada homem, como cada povo, teve que se isolar, primeiramente para se tornar ele próprio, para constituir o seu eu distinto, para adquirir sua autonomia livre e consciente. Na sucessão dos tempos, o princípio de individualidade, em suas aplicações, devia preceder a vida coletiva e solitária, sem o que todos os elementos vitais seriam confundidos e neutralizados. Então, primeiramente, tem a questão da individualidade, essa consciência do eu. E, a partir daí, começa a haver essa grande troca, essa grande troca, essa natural troca, que é para o despertar da nossa consciência individual, para que a gente não perca esse sentido de individualidade. E aí, continua a Denia a nos falar, pouco a pouco, o ciclo da vida coletiva ampliou-se, agrupamentos que se constituíram entraram em conflito, as guerras se sucederam. É através das lutas perpétuas, lutas de raças, das religiões e das ideias, que a marcha dolorosa prossegue e desperta a consciência da humanidade. Agora mesmo, nós estamos vivendo períodos de guerra em que a maioria do planeta, da população, não aceita. Mas olha que marcha dolorosa, para a gente ter a consciência da humanidade, que somos iguais, e aí a gente já não tem aquela questão de torcer por um lado e por um outro. Isso vai não existindo, porque a gente sabe que os dois lados estão sofrendo. O aprendizado, dos dois lados, é altamente doloroso. Então, a gente está aprendendo. Isso faz parte do nosso processo de humanização. Haveria, e aí a gente começa a colocar as questões, necessidade de, em pleno século XXI, passarmos por esse empate que a gente não esperava mais? Na verdade, necessidade não. Mas já que as nossas questões morais, assim o exigem, para que haja o aprendizado, a consolidação de valores, a mudança de visão, é aproveitado esse momento para a nossa consciência, que fazemos parte da família universal. Continua a Denis falando, cada religião, cada sociedade, cada nação, traz seu contingente de ideias, dá origem a formas especiais, a manifestações particulares da arte e do pensamento. E é muito bonito, né? A gente até convida os irmãos, porque às vezes a gente vai ficando afastada dessa questão cultural, pelo próprio movimento do dia a dia, pela própria ocupação. Então, é muito interessante, a gente tem através, está ao nosso dispor, em nossas mãos, essa questão da evolução artística. Essa evolução artística da vida, da humanidade, né? E aí, quando a gente olha isso, a gente vê diferentes culturas, diferentes culturas que estão assim, tem o seu processo evolutivo. Então, a gente vê a arte, a arte oriental, a arte ocidental, a gente vê a arte africana, a gente vai vendo as diferentes expressões. E essas expressões, elas falam da alma. Elas falam da alma. Elas falam da busca da beleza, né? Elas contam, a arte conta a história das dores, das glórias, o desenvolvimento daquele povo, daquela civilização. Como é que ela se constituiu? E Deni continua dizendo que no grande conceito da história, cada povo fornece sua nota pessoal, a contribuição do seu gênio. Isso é muito lindo a gente saber que somos interdependentes, né? Que fazemos... E essa interdependência faz até com que não temamos tanto o processo da reencarnação. Eu já vi gente que falava assim, meu Deus, reencarnar fora do Brasil vai ser horrível. Mas será que será horrível mesmo? A gente levar um pouquinho da nossa latinidade para um outro povo, né? E receber desse povo também as suas experiências. Isso é muito interessante, essa contribuição, esse entrelaçamento, né? E aí ele fala da luta, da concorrência vital nasceu a emulação. Obras fortes nasceram dos choques e conflitos. E é impossível a gente não lembrar da lição de Emmanuel, intitulada Crises, que está lá no livro Vinha de Luz, que ele diz... Todas as coisas se preparam em função das crises que virão. É a crise que decide o futuro. Então, a gente sabe, né? Que esses momentos dolorosos ainda são importantes para impactarem a nossa ociosidade, para impactarem a nossa indiferença e partirmos para novos campos de ação. E assim, meus amigos, estamos nós, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa, conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, trabalhando a obra no Invisível, no seu capítulo 11, que fala sobre a aplicação moral e frutos do Espiritismo. E a gente vai meditando, né? Desse uso da mediunidade, desse resultado da mediunidade na nossa vida. E já que estamos falando desse assunto, através da Rádio Rio de Janeiro, e falando de arte, nós vamos ter, no dia 4 de junho, às 16 horas, na Frarse, em Higienópolis, o nosso evento presencial, A Música Espírita Está No Ar. E nós a sugerimos, né? Que possamos ir. Ah, mas aí nesse dia, Deus, eu não vou poder, porque eu vou ter uma tarefa na própria Casa Espírita, que está abrindo tudo isso. Mas que tal a gente oferecer o convite a alguém? Alguém até que não conheça a doutrina como um presente. Isso é uma forma muito boa. Agora vem, na minha mente, que tal, né? Já que estamos voltando aos trabalhos de evangelização, a gente levar a nossa mocidade espírita, combinar. Estamos ainda no mês de maio, é no mês de junho. Combinar para o grupo da mocidade espírita passar uma tarde extremamente agradável. E aí não é só mocidade, não. Quem sabe o nosso próprio grupo de reunião mediúnica, o nosso próprio grupo de estudos da Casa Espírita, ir se organizando. Aqui tal a gente fazer caravanas e a gente passar uma tarde agradável, uma tarde confraternativa, nesse contato com a arte, como diz o Denis, né? Que a arte, ela traz o quê? Essa história do pensamento da humanidade. E aí o convite está pronto, né, meus amigos? Aí vamos lá para a Demir. Então ele vem dizendo assim. Então cada povo fornece sua nota pessoal, a contribuição do seu gênio. Da luta, dessa concorrência, na simulação. Obras fortes nasceram dos choques e conflitos. Aí ele vai continuando assim. E agora, uma grande ideia se esboça. Lentamente, da penumbra dos séculos, uma outra concepção se destaca da vida universal. Através da confusão aparente, no meio do caos dos acontecimentos, outras formas sociais e religiosas se elaboram. Então aqui, meus amigos, é algo muito interessante para pensar na vida. Porque muitos de nós pode estar pensando assim, está um caos. E aí os acontecimentos estão muito desordenados, né? É uma confusão muito grande. Mas ela é onde ele fala que isso tudo é aparente. E que, na verdade, esse caos vai fazer que outras formas sociais, outras formas de vivência e religiosas se elaboram. Nós estamos, nós que já passamos, como a gente brinca, né? Do meio-dia para a tarde. Quando da nossa infância e da nossa juventude, não haviam tantos movimentos religiosos. Nós já percebemos quantos movimentos religiosos surgiram. Eu não estou falando da validade. Não estou falando de juízo de valor, até porque não é para julgamento objetivo do programa. O objetivo da rádio não é essa. Mas é só a gente ver que surgiram muitas formas religiosas. Por que essas formas surgiram, gente? Porque a dor foi chegando. As pessoas foram se sentindo sufocadas, sufocadas, sufocadas mesmo. E aí isso foi fazendo com que as pessoas buscassem. E algumas criaturas foram criando, né? Foram sendo intuídos, encarnados ou desencarnados para a elaboração de núcleos, de agrupamentos, em que as pessoas pudessem encontrar uma forma de conforto, uma forma de resposta, pudessem traçar nossas metas para a vida. É isso que vai acontecendo, né? E aí ele diz, do estado de diversidade e de separação, encaminha-se para a solidariedade, para a harmonia. E aí ele continua dizendo, a despeito das paixões e dos ódios, pouco a pouco, as barreiras entre os povos se abatem. As relações se multiplicam, tornando-se mais fáceis. Olha só, gente. Vamos ver se a própria internet, ela não está facilitando o nosso relacionamento. Independente da criatura morar na Itália, morar no Brasil, morar num bairro muito distante, morar muitas vezes até em locais que oferece algum risco, mas a comunicação está sendo possível, né? Então, essa barreira territorial vai acabando. E até a barreira linguística, porque a gente já tem tradutores online, né? Que, com certeza, vão ajudando a gente. É a gente que está, assim, aprendendo. A gente aprendeu muito sobre a questão de informática, com a questão da técnica, né? E sem saber, pela necessidade da pandemia, a gente já aprendeu muito a clicar o botão direito e traduzir para o português. E aí isso facilitou muito a nossa navegação, o trabalho que tinha que ter, né? Então, as relações vão se multiplicando, porque aquilo que era longe, aquilo que tinha a grande barreira territorial, geográfica, linguística, né? Vai se acabando. Então, as relações se multiplicam, tornando-se mais fáceis, trocam-se ideias, as civilizações se penetram e se fecundam, a noção da humanidade única se edifica-se, fala-se, sonha-se com a paz, com a língua, com a religião, com a universais. Mas, para satisfazer essas aspirações, ainda vagas, para transformar o sonho em realidade, para fazer das diversas crenças uma fé comum, era preciso que uma revelação poderosa viesse a iluminar as inteligências, aproximar os corações, fazer convergir todas as formas vivas da alma humana para um mesmo objetivo, para uma mesma concepção da vida e do destino. então, a gente está vendo aqui, meus amigos, como é que essa ideia do espiritualismo que perpassa essa crença espiritualista, que é a crença da imortalidade, é a crença da sobrevivência, que perpassa pela grande parte das doutrinas, como é que isso aí é um elo, é um fio que vai costurando, que vai costurando, e a própria vivência dos conflitos, a própria dificuldade das ideias vai ajudando a todos nós nesse entendimento e é nesse ponto que a gente vai ter nesse sonho dessa paz universal, dessa linguagem que não é necessariamente só a linguagem falada ou escrita, não, mas é a linguagem da alma, é a linguagem do sentimento, é o desejo da compreensão, da solidariedade, isso vai sendo facilitado quando eu começo a ter uma nova concepção da vida e do destino, quando eu começo a meditar quanto ao objetivo da minha existência. Meus amigos, como é que isso facilita a nossa vida? O respeito à singularidade do outro? Como é que a gente tem trabalhado isso ao longo do tempo? E é muito bom, né? É muito válido, é muito útil. Tudo isso traz para nós um campo de possibilidade de crescimento. Isso é extravasado através de quê? Da palavra falada, da palavra escrita, através da arte, através do gesto, dos movimentos solidários que surgem como uma grande novidade. Mas, na verdade, repetindo, é revivendo aquilo que Jesus trouxe para a nossa civilização. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Isso que Jesus nos traz. Quando ele nos traz no Pai Nosso, falando dessa relação fraterna, já que Deus é Pai de todo mundo, somos naturalmente irmãos e a gente vai caminhando para essa compreensão na hora da dor, principalmente. Não precisaria ser assim, mas ainda é assim. Na hora que eu vejo, como vimos hoje, o programa é gravado, aqueles companheiros que saíram dos abrigos antiaéreos lá na Ucrânia, que pretendiam ficar por algumas horas e ficaram desde fevereiro e a emoção daqueles companheiros, a dor deles, isso dói na gente, não é? Então a gente já está aprendendo pela dor que é igual. Fazemos parte da família humana, não é? Fazemos parte dessa família universal. Então é isso que Leão Deni vai trazendo, assim como um grande fruto da revelação, da revelação espírita. Ela nos leva a pensar, a refletir e a valorizar a oportunidade de vida. Pensemos nessas questões, meus amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.